A gente só colhe quando a gente semeia. E eu sei que é difícil, é difícil o processo de semeadura. Porque às vezes você tá ali com o enxadão, batendo, batendo, batendo. Você tá ali botando semente, você tá fazendo diariamente e a vida acontece, né? A gente tem boleto pra pagar, a gente tem conta que chega, a gente tem os filhos, a gente tem a casa, a gente tem o marido, a gente tem os relacionamentos, a gente tem os nossos problemas, a gente tem as nossas inseguranças, a gente tem o dia a dia, né? E aí, a gente tem momentos que desanima. Tem momentos que a gente não quer, tem momentos que a gente deita e fala, pô, tá doendo, tá doendo as costas, tá doendo as pernas, tá doendo o corpo, tô com dor de cabeça, tô na TPM, eu não tô legal, eu tô desanimada. Ah, ninguém me liga, ninguém me dá oportunidade, ninguém escuta o meu trabalho, ninguém, enfim, eu não consigo fechar um trabalho bom e etc. E a gente vai acumulando desânimos. É aí que tá a diferença entre as pessoas que realmente querem e as pessoas que só querem. Porque, gente, se você tá plantando com afinco e você tem fé que aquilo ali vai brotar, que aquilo ali vai dar certo, você não pode desanimar. Você não pode deixar qualquer dorzinha te parar. É igual ir pra academia. Você tem que entender que não é dois dias de academia que vai dar resultado, é um ano, são seis meses. É depois de três meses de exercício ali que o teu músculo vai crescer. É depois de cinco meses que a tua dieta vai fazer efeito. Então, tudo que a gente prepara e que a gente prepara com afinco, e que a gente prepara com consistência, tudo que a gente faz com consistência, dia após dia, você bota lá, você vai e faz de novo, você vai e faz de novo, vamos vir pra vós. Eu tenho alunos, gente, que treinam todos os dias. Eles aquecem, eles fazem trava-língua, eles fazem exercício de fono, eles fazem exercício de dicção. E a cada dia que eu escuto o resultado da locução dos meus alunos, que treinam todo dia, eu dou parabéns pra eles. Porque eles estão caminhando pra excelência. Porque eles estão treinando diariamente, fazendo tudo que eu disse pra eles fazerem.